Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Vamos às informações envolvendo esportes desta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. E o Palmeiras manteve a invencibilidade de 13 jogos na temporada e encerrou um jejum de dois anos sem ganhar de seu maior rival na noite desta quinta-feira, ao vencer o Corinthians por 2 a 0 na Neoquímica Arena pela nona rodada do Brasileirão. Invicto, o Palmeiras chegou aos 16 pontos e encostou nos líderes pulando para o quarto lugar. Por outro lado, o Corinthians estacionou nos 9 pontos e é o 13º colocado. Ambos ainda estão com o jogo pendente. Os dois times voltam a campo no domingo. O Corinthians enfrenta o Fluminense às 16h no Maracanã e o Palmeiras recebe o Esporte Recife às 19h45 no Allianz Parque. E hoje sai o primeiro semifinalista da série A2 do Campeonato Paulista. Pelo jogo de volta das quartas de final, o São Caetano recebe o Monte Azul às 15h no Anacleto Campanella. A primeira partida disputada na semana passada terminou em 1 a 0 para a equipe do ABC. Com isso, os donos da casa têm a vantagem do empate para ficar com a vaga na semifinal. Se o Alves Celeste vencer por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Os confrontos seguem no final de semana com São Bernardo Juventus no domingo às 10h da manhã no estádio 1º de maio. Na segunda-feira é a vez de Português e Quins de Piracicaba decidirem a vaga semi no Canindé. E por último, na terça-feira, São Bento e Taubaté definem a última vaga no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba. E a Ferroviária deve anunciar mais um novo reforço antes do início da disputa da Série D do Brasileiro. O lateral-direito Pastor, de apenas 20 anos e que está no Londrina, deve ser anunciado como novo reforço grenado. De acordo com o GE.com, o gestor do clube paranaense Sérgio Malusselli, em entrevista à rádio Pai Querer, confirmou a saída do jogador, que já havia assinado um pré-contrato. A informação foi confirmada pelo portal RCA e o clube araraquarense aguarda apenas a liberação do Londrina para que o contrato seja firmado. Na locomotiva, o treinador Dado Cavalcante conta com jogadores Lucas Mendes e Marquinhos à disposição no setor direito. Davi Samuel Custódio Lima, o pastor, tem passagens pela base do L Esporte de Capão Bonito e foi revelado pelo próprio Londrina, subindo para o profissional este ano, onde disputou o campeonato Paranaense, Copa do Brasil e estava na disputa da Série C do Brasileiro. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias e fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho